Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim, hein? Todo mundo quietinho em casa, né? Olha, se você não se inscreveu no meu canal, por gentileza, se inscreva no meu canal, compartilhe esse vídeo para o pai, para a mãe, para os sobrinhos, para os primos, ajuda o canal a crescer. Essa plantinha aqui que eu vou apresentar para vocês e mostrar que está aqui no meu vaso, se chama citronela, é a verdadeira citronela. Bem, uns falam que é o capim, tem uns que é tipo capim santo, capim também chamado de, parece com aquele capim cidreira, certo? Tem dois tipos, tem esse daqui em folha e tem injustamente em capim, certo? Tanto um quanto o outro, ele é muito bom, pois ele dá para se fazer repelente natural, ele espanta mosquito. Sabe que aqui, eu tinha uns mosquitinhos que apareciam, e depois que eu plantei a citronela, desapareceu, na verdade. A citronela, ela é fácil de plantar, tá? Eu comprei a mudinha, e olha só o tamanho que ela já está. A mudinha dela eu comprei em Olambra, quando eu fui em Olambra. E aí, eu plantei no vasinho, que já veio assim, num pequenininho, mudei para o outro, e agora mudei para esse aqui, olha o tamanho. Mas a citronela, gente, precisa tomar cuidado, não é? Com crianças por perto, porque ele espanta mosquito, não é? E se faz com essa citronela, se faz cólice, aí aqui é um barulho de moto, faz óleo com ele, não é? Faz colônia também, justamente para espantar mosquito, não pode se fazer chá de maneira nenhuma, tá? Chá não pode, porque ele é um repelente, não é? Que mata aí mosquito. E é uma planta que você pode, olha, colocar num vaso, pode colocar, por exemplo, essa planta em outros lugares, não é? Aqui está do lado de fora, mas olha só como ela é bonita. E é bom ter, fácil de plantar, fica bonita, em beleza, onde for que você colocar essa planta, ela dá uma beleza bonita, né? E é uma coisa que eu não me arrependo de ter plantado aqui em casa. Pode plantar também, olha, em apartamento também está bem. Não é? Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.